Pessoal, hoje eu vou fazer uma questão de probabilidade que caiu no vestibular da Sesgranril, tá bom? Então vamos lá, diz assim o enunciado, sete lâmpadas de neon, sete lâmpadas de neon, deve ser uma questão antiga, né? Neon, acho que ninguém mais usa, né? Bom, enfim, são dispostas formando um 8, como no mostrador de uma calculadora figura 1. Estou lá piscando figura 1, esse 8 aqui que está aparecendo aqui, tá? Bom, e podem ser acesas independentemente uma das outras. Estando todas as sete apagadas, acende-se quatro delas ao mesmo tempo. Ao acaso, tá? A probabilidade de ser formado o algarismo 4, como aparece na figura 2, olha lá, figura 2, apresentar então o algarismo 4, é aproximadamente. Pessoal, presta atenção numa coisa, acompanha o laser aqui, ó. Diz que podem ser acesas independentemente uma das outras. Olha na figura 1, o que ele está querendo dizer com isso? Olha lá, presta atenção, olha lá. Que esses sete tracinhos aqui, eles podem acender indistintamente um do outro, tá? Não depende um do outro. Tudo bem? Só isso. E daí, como ele dizia, aparecer a figura 4, como na figura 2, olha lá, ó, esse 4 que eu quero que apareça, certo? Bom, vamos fazer uma lembrança primeiro, o que é probabilidade? Probabilidade sempre vai ser uma fração. Daquilo que você deseja sobre o total. É, probabilidade na essência é isso, é o que você deseja sobre o total, tá? Bom, mas o que você deseja? Bom, você deseja que apareça o algarismo número 4, olha lá. É isso que você deseja. Então, eu te pergunto, quantas possibilidades eu tenho, acompanha o laser, para acendendo essas lâmpadas de neon, seja formada essa figura aqui, ó, o 4. Quantas possibilidades você tem? Hum? Uma possibilidade, uma única. Você pode acender de 4 em 4 aqui, de qualquer outra forma, mas não vai formar o algarismo 4. Para formar o 4, tem que acender nessa disposição aqui, tá? Então, eu só tenho uma única possibilidade, certo? Bom, já descobri que o meu desejo, então, vale 1. Agora, o total. O total é o total de formas de acender essas 4 lâmpadas. Ó, acompanha o laser. Tá vendo aqui na figura 1, onde tá tudo apagado? São 7 tracinhos que eu tenho aqui. 7. Nesses 7, eles podem apresentar, né? Se eu ligar, acender 4, quantas formas eu posso formar ali? Então, é isso que você quer descobrir no total. Então, esse total seria, preste atenção, combinação de 7, 4 a 4. Oi, Bara. Como assim combinação? Claro, se você tem aqui várias formas de acender essas 4 lâmpadas, você vai estar contando quantas formas são, não é isso? Se você está contando, é um problema de contagem. E sendo um problema de contagem, é análise combinatória. E na análise combinatória, ou os problemas se dividem em arranjo ou combinações. Tá? Tem permutação? Tem. Mas é um caso particular do arranjo, tá? Na essência, ou é arranjo ou é combinação. Bom, para descobrir, nesse caso, eu falei que é uma combinação, quando que é uma combinação? Quando se forma um agrupamento, certo? Muda a ordem desse agrupamento, mas a mudança não é significativa. Ou seja, continua sendo a mesma coisa. Então, eu vou criar um exemplo, tá? Como eu quero formar o algarismo 4, eu vou pegar o 4 como exemplo. Eu poderia pegar qualquer outra disposição, tá? Eu vou pegar o 4. Ó, observe o laser aqui. Esse 4, eu vou montar esse 4 começando de cima para baixo. Começando de cima para baixo. Então, olha lá, ó. De cima para baixo. De cima para baixo. Tudo bem? Muito bem. Vou pegar essa mesma disposição, só que agora eu vou fazer a montagem de baixo para cima. Olha lá, ó. De baixo para cima. De baixo para cima. Vocês notaram que continua dando o mesmo 4 nesse exemplo? Por isso que é a combinação, tá? Mudei a ordem e não mudou significativamente. Continua sendo o mesmo número, né? Ou o mesmo formato, tá bom? Muito bem. Agora, por que combinação de 7? Porque 7 são o total de lâmpadas que eu tenho. Acompanha o laser. Se você contar esses tracinhos que tem aqui, ó, é o total de lâmpadas. São 7. E por que 4? Porque, ó, você vai acender de 4 em 4. Olha lá, ó. De 4 em 4. Entendeu? Bom, aí é claro que você pode usar a fórmula de combinação de 7, 4 a 4. Mas eu vou escrever essa combinação de 7, 4 a 4 como sendo combinação de 7, 3 a 3. Eu usei a relação de Stifel. Tá? Aqui. Relação de Stifel. Bom, como é que se desenvolve a combinação de 7, 3 a 3 usando fórmula? Não sei. Brincadeira. Vou fazer de uma forma mais rápida. Como é que se monta? Aqui em cima, no numerador, você vai escrever o 7, né? Fatorial. Só que 3 fatores apenas. 3 fatores. A partir do 7. Então fica assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5. Tá bom? E aqui embaixo você vai colocar esse 3 fatorial. Só que 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Note que dá pra simplificar 6 com 3 vezes 2 vezes 1. Sobrando, então, somente 7 vezes 5. O que resulta em 35, que é o total que eu poderia acender dessas 7 lâmpadas de 4 em 4. Ou seja, você tem 35 possibilidades pra acender de 4 em 4 aqui. Mas somente uma delas, olha lá, somente uma delas vai formar o algarismo 4. Então, voltando pra probabilidade. Probabilidade é o que você deseja, olha, piscando, no caso 1, sobre o total, olha lá, piscando 35. Só isso aqui já poderia ser considerado uma resposta, viu, pessoal? Alguns vestibulares aceitam a fração como resposta. Mas não é o caso aqui, se vocês olharem, tá tudo em forma percentual. Então, como é que você escreve 1,35 avos na forma percentual? É só dividir 1 por 35 lá no borrão. Tá? Matemática básica agora. Quando você for dividir, você vai encontrar 0,02857 reticências, tá? Aí você multiplica por 100 pra escrever na forma percentual. Ou seja, é só pegar essa vírgula aqui e andar duas casas pra direita. O que vai resultar em 2,8%. Portanto, a alternativa certa, letra A é a resposta correta. Beleza? Então tá aí. Uma questão, então, de probabilidade. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Até mais. Tchau.